e aí galera mais um vídeo aqui hoje a gente vai matar o guardia eu chamei o meu filho pra pra me ajudar aqui você já está tudo pronto aí olha aí o que que você tem um flash, espada, arco, picadita e comida já vamo lá ah não é aqui o portal tá lá agora aí galera como vocês podem ver já tô preparando aqui pra começar a farm de guardia secar o oceano peguei bastante areia eu e minha esposa durante a semana e eu fiz bastante poção aqui de visão noturna e e respiração é eu vou trocar essa comida aqui troca você também joão pega a carne que recupera mais a vida aí leva umas poção ah pega uma junk box aqui esses aqui estão tudo vazia pega outra roxa ali isso aí galera vamo lá tentar matar o os guardian boys eu esqueci devia ter colocado o beacon ali pra gente ter regeneração já vamo entrar lá na ponta lá que geralmente tem o os guardian as duas pontas aí um fica aqui no meio já também aí não quebra muito o templo não aqui ó um guard aqui já mata 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 aí um já era vamo subir aqui de novo eu vou colocar os bloco aqui de volta que eu tô querendo reaproveitar esse ixi tem um guardia me batendo aqui ah ai galera eu já morri aqui deixa eu pegar mais poção aqui deixa eu pegar mais poção aqui se pegou mesmo mas não é pra pegar não é pra pegar agora já pegou já vai lá pra outra ponta quebra ai ai ele se não der pra matar come vai mata 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 ele virou tá bom vamo lá no meio lá não quebra muito não deixa deixa do jeito que tá ai vamo olha só só guardia batendo na lula eles mata todo vamo entrar aqui por cima aí ele aí mata 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 Ai eu preciso comer, eu vou morrer de novo, ai eu vou morrer Morri de novo galera E ai galera, como vocês podem ver a gente conseguiu matar os 3 guardians Na verdade foi meu filho que acabou matando os 3, eu só morri Acabei morrendo duas vezes E ai a gente resolveu pegar as esponjas para poder secar dentro do templo Que eu vou fazer a minha farm dentro do templo E eu acabei percebendo que eu estava muito lento e reparei que estava sem minha bota e sem minha calça Na hora que meu filho pegou as coisas ele esqueceu de pegar a bota Esqueceu não, ele acabou não pegando a bota e nem a calça Por causa que eu falei para ele ir já para o outro lado Ai eu não deu tempo dele procurar direitinho as minhas coisas Mas ele mesmo tinha percebido que não tinha pegado mas acabou não Não indo procurar e foi lá para o outro lado como eu tinha falado para ele ir E eu acabei resolvendo voltar lá para a base para fazer outra bota e outra calça E continue com o vídeo ai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que eu acho que é mais rápido pra pegar XP Vamos lá embaixo, como eu já tenho todos os livros que eu preciso Eu vou encantar lá embaixo mesmo Como sempre Eu tentei fazer em vídeo As coisas Só que não deu certo o vídeo Na hora da edição Eu não gostei do vídeo Aí como vocês já viram aqui A gente passando Eu fiz essa sala aqui Pra fazer os blocos de melão Você liga essa alavanca aqui Ele vai jogar os pedaços de melão Aqui Aí tem uma bancada aqui Ah, primeiro tem que esperar encher o inventário Porque senão ele vai ficar transformando Aí os que Ficar aqui no No nosso Inventário, joga direto no baú E aqui tem um funil Debaixo desse carpete Aí conforme a gente vai fazendo Aqui os melão Ele cai ali na frente E já cai num funil Eu não vou ficar fazendo muito melão aqui Porque Senão a gente vai ficar perdendo tempo Deixa eu desligar aqui Terminar só com esses aqui Que tá aqui Que eu já vou mostrar o resto do De como que eu fiz essa máquina aqui É uma coisa muito simples Muito fácil de fazer Aí aqui é só pra isso mesmo Aí eu coloquei esse vídeo Só pra falar que é É uma vendinha de melão aqui Aí aqui Aí aqui atrás Aqui em cima Aqui tá a máquina que joga os melão pra nós É todos os liberadores Que tá ligado com Com o repetidor aqui Aí aqui embaixo tem o O clock Pra ficar Dando pulso Pra os liberadores Aqui é uma parte Que tá vindo As coisas que Vai ir pro Pra outras salas de baú Inclusive já tá tudo cheio Aqui Eu vou ter que tirar aqui Senão eu vou entupir João entra aí de novo Limpa esses baús aqui Eu vou mostrar outra parte Aí galera Aí é a outra parte Na verdade Aquele village Fazendeiro que passou aqui Na hora que eu tava jogando nos ovos Olha aquele aqui Ele era pra tá lá embaixo Só que eu ainda não consegui Colocar ele lá embaixo Embaixo que eu falo É aqui Que vai ser o nosso Contrabando de Esmeralda Na verdade era pra ele tá aqui Aqui tem uma máquina Igual a lá de cima Só que bem maior Numa escala maior Que vai jogar Os itens pra nós aqui Os itens necessários Pra gente fazer troca Com aquele village Que era pra tá aqui Eita desligar Na verdade era pra ele tá aqui Aí eu vou acabar perdendo Esses itens aqui Vamos lá atrás dele Pra Trocar rapidão E não perder Tanto item Aí a minha troca principal O principal que eu pensei em fazer Vai ser a abóbora E o melão E os outros itens Vai ser só pra quando ele Travar as troca Aí eu uso O trigo A cenoura E a E a batata Aí galera Aqui como foi uma parte Que eu só tava Trocando os itens Pra pegar a experiência Como eu falei Que ia pegar a experiência Aqui embaixo Pra poder encantar Minha bota E minha calça Eu dei uma acelerada E umas cortada Aqui Pra o vídeo Não ficar tão cansativo Vocês só ficavam vendo Eu Trocando os itens Aqui Aí logo que eu consegui Encantar Terminar de encantar O A bota E a calça A gente já voltou Lá pra Pro Templo do guardia E começamos a A secar E Depois que Quebrar As paredes Que a gente Que eu vou Fazer a farm Lá dentro E é isso aí galera Vamos continuar Com o vídeo Aí Tchau 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 E aí E aí galera Voltando Voltando aqui A gente já terminou De limpar Aqui Matamos Os três Guard Pegamos Bastante Esponja Nesse Eu acho Que ficou Tudo lá Em cima Mas Ficou Tudo Pegamos Bastante Esponja Aqui Aí galera Tem dois PEC E vinte e nove Aqui O João Tá com mais Sessenta e um Vem pra cá Aí galera Vamos terminar O vídeo Por aqui A gente já Fez o Objetivo Do vídeo Aí só falta Agora Secar Aqui Da parte De fora Tem alguma Coisa pra falar Aí João Se inscreva No vídeo E compartilhe Falou Fui Tchau